Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Em Tempo Manhã já está no ar. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu nessa quarta as comemorações dos 84 anos da cidade de Quari. Foi a pedido do Ministério Público de Contas. A festa estava programada para os dias 1º e 2º de agosto. A cidade receberia o show da dupla Simone e Simária, além de outras atrações. O TCE considerou abuso o uso do dinheiro público no show porque o pagamento dos funcionários está atrasado e a distribuição de remédios suspensa. O prefeito Raimundo Magalhães já foi notificado. E a polícia investiga o caso de uma mulher que se passava por falsa despachante de veículos. As informações com o repórter Walter Frota. É isso mesmo. De acordo com a polícia, a Nea da Silva Malchê, de 45 anos, se passava como despachante e abordava as vítimas nas mediações do DETRAN. Referente às investigações de nove boletins de ocorrência do crime de estelionato. Então, são todas as vítimas. Elas se passam por despachante, conquistam alguns clientes dentro do DETRAN, pelas mediações. Engana, dizendo que vai resolver, recebe o dinheiro, pega o documento do veículo da vítima e some. Foi trazida coercivamente para responder pelos crimes que as vítimas estão lhe acusando. Eu não tomei ciência das notificações. Se eu tivesse tomado ciência, eu teria me apresentado. Foi notificada. Formalmente, ela assinou a notificação, recebendo a notificação. Faz tempo, foram várias. São muitas notificações deixadas na casa dela. O filho dela recebeu, ela formalmente recebeu. Só para lembrar que no início do mês, quatro pessoas foram presas por falsificação e comercialização de documentos roubados de dentro do DETRAN. Segundo o delegado, ela não faz parte desse grupo. Se comprovado o crime, Enea será presa por estelionato. Em Presidente Figueiredo, a polícia apresentou uma dupla suspeita de cometer roubos no município. A polícia militar prendeu Maico Bacelar da Silva, 18 anos, e apreendeu um adolescente de 13 na noite desta quarta-feira. Os dois irmãos são suspeitos de terem entrado numa casa e levado vários objetos. Em poder dos dois, a polícia recuperou um monitor, um notebook, um toca-CD e uma arma caseira. De acordo com a PM, os dois já são acostumados a entrar nas casas na sede do município. A polícia ainda procura por um terceiro comparsa, também menor de idade. Maico foi apresentado na delegacia e ficará à disposição da justiça. O menor de idade foi entregue ao Conselho Tutelar, que fez todos os procedimentos e o devolveu à família. Ontem foi o dia do projeto Viva Melhor Sabendo, jovem, com orientações e testes rápidos de HIV e sífilis, além de hepatite. A ação foi no Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital. Uma unidade móvel para o trabalho de prevenção e testagem rápida para HIV, junto a uma equipe de profissionais para o trabalho. Esse é o projeto Viva Melhor Sabendo, jovem. Viva Melhor Sabendo é uma estratégia de prevenção, onde a gente tem como foco atingir adolescentes e jovens, sensibilizá-los para fazer o teste HIV-AIDS. Nessa estratégia, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a linguagem juvenil para justamente estar sensibilizando os jovens sobre a prevenção. Insumo, camisinha, diagnosticar, fazer o teste, desmistificar o que a sociedade ainda entende que é muito tabu, por exemplo. No mês das hepatites virais, o projeto, além de desenvolver ações de educação e saúde, ofereceu testes para hepatite C e B. Nós estamos no mês da campanha das hepatites virais, né? E aproveitamos o projeto do Viva Melhor Sabendo, jovem, para junto com eles oferecer testes para hepatite B e para hepatite C. Em fevereiro até agora, foram feitos cerca de 250 exames, mas o objetivo é fazer 100 testes a cada ação. A Suelen aproveitou o passeio pelo Parque dos Bilhares e fez pela primeira vez o seu teste de HIV. Uma coisa muito boa, interessante também, nos dias atuais, né? E está aberto, está gratuito. Então, isso daí a sociedade acaba se prevalecendo, né? De uma maneira positiva. A testagem é feita através do fluido oral, exame que detecta anticorpos contra o HIV presentes na mucosa oral. O resultado é entregue em até 30 minutos. Um procedimento simples, indolor e sigiloso. O projeto ainda vai percorrer por todas as zonas da cidade. Desde a última segunda-feira, a inspeção de bagagens está mais rigorosa nos aeroportos de todo o Brasil. Mas aqui em Manaus, a situação é bem diferente. Fila no saguão, mas essa é do check-in mesmo. No embarque, no despacho de bagagem de mão, o tempo de espera tem ficado em 4 minutos em média, mesmo em horário de pico, segundo a Infraero. Quanto mais cedo, melhor. É que lá dentro, a inspeção de bagagem mudou. A ANAC e a Infraero não permitem mostrar. Mas a vistoria agora está mais rigorosa. As novas regras são bem parecidas com as que já eram feitas no embarque internacional. Elas incluem inspeções manuais. Mesmo se o alarme do aparelho de raio-x não disparar, o passageiro pode ser obrigado a abrir a bagagem. As principais mudanças são Todos os passageiros estão sujeitos a passar por uma revista física. Eles terão que tirar computadores e outros aparelhos eletrônicos de dentro das malas e mochilas. E além disso, a revista manual nas bagagens. Notebook aqui na mochila. Já sabe o que vai ter que tirar. Agora eu fiquei sabendo. As mudanças começaram a valer na segunda-feira. E apesar da proximidade com os Jogos Olímpicos, a ANAC diz não ter relação. E recomendou que os passageiros antecipem a chegada em duas horas e não mais em uma. Não é o que tem acontecido. Já estou atrasada. Tem que correr agora, né? Correr. Me dá licença. O passageiro que se recusar a passar pelos procedimentos é obrigado a deixar a sala de embarque. Esperar pelo ônibus em Manaus já é um problema antigo. É, mas ainda parece longe de ser resolvido. Em algumas áreas da capital a situação tem até piorado. Demora muito, né? Meia hora. Todos os dias. Todos os dias é assim, desse jeito. A última vez que eu fiquei foi 45 minutos. Quase 50 minutos. Nas paradas de ônibus, esta é a situação dos usuários. Horas e horas à espera de ônibus. Uma cidade tão maravilhosa aí, mal transporte público. Além dos ônibus serem velhos. Às vezes você pega o ônibus aqui, aí chega ali em cima e está quebrado. Mas para tentar compreender esta demora toda, é preciso entender como funciona o sistema. Tem um tempo de viagem que é de uma hora e quarenta, duas horas, para ir e voltar. Tendo duas viagens a três horas, tem um intervalo para descanso e retornando cada dupla, terminando o seu turno normal. Os ônibus do transporte público da capital são rastreados por GPS. É de dentro deste centro de controle operacional, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, que todos os coletivos são monitorados. O CCO consegue nos mostrar todos os problemas que acontecem no dia a dia. De viagem não realizada, de viagem com atraso. Até aí tudo bem. Mas se todos os ônibus são controlados, por que os usuários precisam esperar tanto? 900 mil é o número de usuários que utilizam o transporte público todos os dias aqui na capital para uma frota de pouco mais de 1.300 ônibus. E para as autoridades de trânsito, o que causa a demora nos ônibus é a falta de corredores viários nas principais vias aqui da capital. Você só tem um sistema cumprindo o horário rigorosamente quando o ônibus é segregado, quando ele tem o seu caminho isolado dentro da cidade. Do contrário, a gente depende do trânsito. Para os órgãos de trânsito, a solução seria a implantação dos corredores exclusivos para ônibus. Hoje, os que existem dividem espaço com mais de 600 mil veículos. A ideia do Sinetran é criar um sistema por onde os ônibus fariam apenas um trajeto até o centro da cidade, passando por terminais. Neles, os passageiros pegariam uma integração até o destino final. Inadmissível que um ônibus que transporta 70, 80 pessoas fique disputando espaço com um carro que transporta uma ou duas pessoas. Mas, enquanto o sistema não é implantado, o jeito é apelar para a tecnologia. Um aplicativo pode ajudar o usuário a não perder tanto tempo nas paradas. Então, hoje, nós temos mapeado 100% das linhas de ônibus da cidade de Manaus e até o ano passado foram 150 mil pessoas que fizeram o download do aplicativo. O único problema é que o aplicativo precisa da internet, o que dificulta o acesso para a maioria dos usuários. Algumas paradas aqui da capital até tem informações sobre os itinerários, mas ainda é poucos. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até amanhã.